Comandante, por favor. Eu não sou sua comandante. Então quem é? Porque alguém tem que acender esse fogo e alguém precisa matar Barcov. Não pode fazer as duas coisas. Passei a minha vida seguindo ordens. Essa é uma em que acredito. Me dê a ordem. É um guerreiro da liberdade, Alice. É uma liderança, Farah. Farah, dê a palavra. Vai. Sim, senhora. Boa sorte. Bravo, Echo está a posto. Para até o Trank. Copiado, Echo. Indo pela tubulação. Preparado, sargento. Sem RD, né, capitão? Nenhum. Começando com o sniper. R&D, lado esquerdo. R&D, lado esquerdo. Boa sorte. Vamos lá, vamos lá.